Ele quis dizer que ele te colocaria no finalista. Que? Ele quis dizer que ele te colocaria no finalista. Será que ele quis fazer uma média comigo? Não é. Mas eu achei estranho ele me falar isso, porque ele é uma pessoa que, tipo... Eu sempre vejo como uma pessoa, tipo, madura, assim, sabe, dessas opiniões. Mas eu nem... Eu não sei quem ele colocou, mas eu acho que ele colocou o nome de Deus. Eu dou. Ou não. Eu acho que sim. Mas ele já veio me falar uma vez que ele achou que eu e tu ia ganhar isso aqui. Ou eu ou tu. Que estranho. Que estranho. Imagina eu chegar na final e ficar bem conhecida. E com esse marketing de eu ficar conhecida, eu abrir alguma coisa pra mim, bombar o negócio. Então, isso aqui é a chance, né? É, porque, tipo, assim, imaginei eu num salão de beleza ou num restaurante, tipo... Não, eu sei que em restaurante eu não curto, eu não quero mais pra cozinha. Eu seria só dona. Mas imaginei eu, tipo, num salão de beleza, assim, tipo, a mulher da fazenda. Porra. Sim, bomba pra ela. Claro, imagina, eu pego umas cadeleira boas, rir de puta. Mas o negócio é, assim, simpático. Carisma. O negócio é que tu sempre tá lá, engraçado grana, porque a galera vai lá, por causa disso. Pra rir. É, tipo, ai, é sério. Aí tu aproveita um ano, faz girar depois. Depois é só dona, franquia. O que tu acha da ideia? É, é o que rola, né? Daí a galera fala, ah, esse caminho dele tá abrindo ali, né? Ah, é da mulher da fazenda. É da menina da fazenda. Qual a lá que ela via brincando? Daí a galera, ah, ela é engraçada e tal. Aí todo mundo aqui conheceu o salão quando a vender. Deixa eu chegar lá, tu quer as minhas pernas, né, gente? Boa com tudo bem. Tá todo mundo bem, cafezinho e tal. Eu pensei nisso já. E aí eu coloco minha mãe. Minha mãe me ajudou no início. Agora eu tô com na cabeça. Hoje eu tô muito esquisito. Por quê? Não sei, eu não tô com vontade de falar, mano. Antes eu tava quieto. Agora eu tô de boa, né, real? Se a atividade deu um gás... Hoje a gente deu... Nossa, você tinha muita mosca, né? Porra! Me tô muito engraçado dormindo. Tu me dava uns chutes às vezes e tinha o que falar. Que filho da puta! Tá ligado? Tu chuta, fô, né? Não. Tu chuta? A Luia me falou isso. Não, eu fico puta, né? Mas eu olhava pra ti assim, né? Com uma cara de puta, assim. Mas eu vi que tu dormindo com uma cara de bonzinho. Ah, não vou xingar. Desgraçado, tá dormindo. Olha o que pode me lá te fuder. Mas como é que eu vou dar um chute? Tu faz assim, ó. E chuta mesmo. O puxo de cobertor. E eu, ah... Tá de picadinha. Deu que eu não ia te xingar. Eu olhava pra ti com uma cara de bonzinho, assim, dormindo. A cara tá dormindo ainda. Filho da puta. Babando? Não, não é babando. Tá com uma cara de bonzinho, assim, ó. Tá assim, ó. Cara de bonzinho. Tu viu que a boca fechada? Meia aberta, assim, um pouquinho, ó. Sim, né? Isso, assim. Daí, mas uma cara de bonzinho, assim, ó. E mais uma hora eu ia xingar. Mas eu olhei que tá dormindo, ó. Tá dormindo, infeliz. Tem que dar a gente pra falar não é nada. Oi? Ih, bichinha, a gente só vai saber das coisas lá fora. Tem coisa, eu vou te dar uma lata que a gente não vai querer nem saber. Deixa eu te falar, agora que a reta final, mó galera deve tá assistindo isso aqui pra ver quem que tá aqui. Uhum. Que tava aqui, né? Ah, com certeza. Isso aqui é massa, a galera que me conhece, cara. Isso eu acho muito massa. Por quê? A galera que me conhece, tipo assim, ó, olha a louca lá. Que louca, a louca da Fiorino. Eu acho, cara. Ô, não é a louca que só se dava a Fiorino batendo toda a trás aqui? É? A galera que me conhece deve... Achar massa. É, deve achar maneiro, né? Porra. Porque, olha só, tem um representante de Santa Catarina aqui dentro. Uhum. Um do Rio Grande do Sul. Um carioca. Um paranaense. Uma paranaense. Uma mineira. Uma mineira. E um paulista. E um paulista carioca. Um de calistado. Ô, meu, porque Santa Catarina pouca vezes tu vê representante de Santa Catarina. É difícil tu vê. Do Sul sempre tem. E sai que é triste, tipo assim, ó, o pessoal escuta a gente falando. Tipo, quando tu fala, tu tais, brava, tu tais. Santa Catarina. Porque, tipo, a minha... Tais de cara, não é, né? A minha avó, ela me chamava de vó. Que era a vó do meu ex. Ela tais, o Vais. Ô, tu já pensou? Agora... Eu fiquei imaginando, brava. Lá de Balneário. Tu lembra que teve aquela... Antonella só? Sim, lembro. Então, mas isso foi na... Na edição do... Do babá. Quando é que ela saiu? Ela saiu cedo, né? É. Ela saiu, tipo, a Bia. Saiu cedo? Deve... Quando eu fui pra roça, não é que eu ia zoar, mas deve ter saído. Tipo, eu voltei, deve ter saído na jornalzinha da cidade. Uau! E tu acha que ela saiu, ela tinha só comigo? É, a gaúcha, ela saiu. A miss bombou. A gaúcha, ela saiu. A miss bombou. Eu sei que eu lembro de duas pessoas que se olhamos comigo, tipo, ó, essa louca aí. Há tempo nessa, tava pedindo um espaço aqui na porta pra botar aquela geladeira. Quem é que botou aqui na televisão? Só falava merda aqui. Ô, mas... Eu te falei, né, que o cara passou as letras de quem tu era pra mim. Falou. O cara, pensa numa noibirá. Mas... E o Dan conheci na entrevista, tá ligado? Não, ele pinta. Oi? O cara, ele pinta. Não, o Dan conheci na entrevista daí, quando eu entrei eu vi ele ali. Ô, mas sabe o que que é o massa necessário, né? Eu acho massa as pessoas que tu conhece, sabe por quê? Eu, quando eu conheci uma pessoa, eu falava, caraca, assim, não é aquela pulante e tal, tudo é assim? O meu só menino eu vi, igual o Armandinho. Quando o Armandinho estourou, eu ria sozinha, tipo assim, quando eu vi, tipo, isso, na fã de bananeira. O cara cantava MPB. Barzinho? Não, numa Nara, que era um barzinho, um pub, assim. Tinha quinta-feira, domingo, que era MPB. Depois era pagode. Um dos outros dias. O cara, sabe aquela música, o Tamar de Que Você Vai? E era Depois Me Leva Pra Jantar. Daí, depois ele mudou pra Depois Me Leva Pra Tua Casa. Tipo, era em primeiro, tipo assim, Marisa Monte. O cara estourou cantando Folha de Bananeira. Nada a ver com o que o cara toca hoje. Ele estourou com Fuma, Fuma, Fuma. Folha de Bananeira. Depois pegou Paulinha. Depois Ursinho de Dormir. Depois Deus Te Desenhou ainda. Deus Te Desenhou não foi a primeira. Mas daí Deus Te Desenhou estourou no Brasil. É que Deus Te Desenhou foi o Brasil. Rio Grande do Sul foi Folha de Bananeira e depois foi Ursinho de Dormir. Sim, bom, né? Ele começou a Fuma, Fuma, Fuma. Folha de Bananeira. Fuma na boa só de brincadeira. Fuma na boa só de brincadeira.